O que tá no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade Aqui na terra como no céu, o nome de cada dia lhe dá luz Perdoa nossas dicas, assim como nós viramos o nosso desejo Não nos deixe cair na tentação, não nos damos o cruz do mal Pois teu reino é o poder, a honra é agora para tudo e sempre Amém, graças a Deus Alguém me acorda desse pesadelo, 111 tiros acerta um preto Menor jogado com corpo no beco, nossa pele faz, nós já nasce suspeito A gata Duda, Cauã e João Pedro, dizem que só quem morre é traficante Guerra licenciada pelo estado, favela alimenta sua fome de sangue Durmo sem saber se vou acordar, recuar no morro nunca foi marcar Tanto pedir a gente de sonhar, quem não conhece o que sobra é jogar Explica que o herói é quem mata, e o vilão é quem tirou chuteira Perde seu pai em meio, 80 tiros, cresce na sombra de uma mãe solteira Óleo de ódio, reluzem saudade, leal é liberta, não traz maldade Casa que habitava a felicidade, hoje só resta frieza e maldade Não acredito em conto de fadas, não acredito em conto de fadas Vinga a saúde e a sobreviver, rapaz aqui já não vale de nada Genocídio, homicídio, mas morador que bandido Muitas famílias chorando, sempre falam que é envolvido Genocídio, homicídio, mas morador que bandido Muitas famílias chorando, sempre falam que é engano Só que o moleque não tem nada a ver, só que não tem pra onde ele correr Bom dia de hoje, é tapa na cara, mas um dia pra sua família sofrer Quem disse que a escravidão acabou, quem disse que o mundo vai mudar Quem disse que o baque é ver nós no topo, quem disse que temos que te agradar Mais um custado e menos um do nosso, meu povo clama e pede justiça Rio de Janeiro e pior que a Síria, canto que vejo não é apologia Genocídio, homicídio, mas morador que bandido